Para ai pessoal Eu falo por mim Aqui Serviu certo Carnaval ai e tal Agora eu Faço a musica Barracão na ladeira Aí você pega uma bandeira Uma cuica ai Zeca Pagodinho E Martinho da Vila junto Até agora nada Até agora nada Nada, 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 nada Nada E a rapaziada me ama No meu barraco Tem pagode e também Muito samba ai Então pessoal Dá para acreditar um negócio desse Como que pode uma música dessa ai Pessoal De repente né Eu vejo Ligar o telefone tocar ai Vamos negociar né Afinal de contas eu estou precisando Eu preciso ajudar meus filhos né A minha vida A minha vida deu todinha Todinha errada né Mas não deu errado Eu Eu quis Deu errado porque A gente depende A gente depende de outras pessoas Depende de outras pessoas Depende de outras E a gente faz parte desse mundão Sem cortes Então a gente Fica para trás né Mas então pessoal Mas então pessoal Se você for ver a letra da música Bandeira Bandeira ao ré para o ré E a cuica Subindo e descendo o morro Com muita alegria Debaixo Paz do meu lençol Paz, cheia aqui no horde Paz, é isso Paz do meu lençol Toda no ritmo, é claro E ali é jogando as corpunhas, né? Tá no ritmo, tá no ritmo Tá muito bom Tá bom, tá bom Mamá, 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 que? Vamos se levantar, vamos Você também Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau